Meu nome é Silvio Barros, eu sou empresário aqui em Santos. Eu estou utilizando o método CWD-15 para adestrar minha cacturra. Ela tem seis meses, é uma bebê ainda. Mas eu tenho um outro Rottweiler que foi adestrado por um profissional. Eu comparo um pouco, inevitavelmente, isso, porque eu não sou adestrador profissional, só apenas um quis fazer, seguir esse método para ter um melhor manuseio com os meus cães. E estou, assim, muito impressionado, porque é muito mais fácil até de eu lidar do que o meu outro Rottweiler que foi adestrado profissionalmente. Então, isso, assim, muda muito a qualidade da gente como um trutor, porque o cachorro fica bem mais, assim, sereno, a gente consegue sair na rua sem ficar puxando, sem querer avançar em outros cachorros. Coisa que, assim, eu penei muito no começo com o meu outro cão. Eu vejo esse método como algo muito precioso e sou muito grato porque alguém, né, um adestrador que estudou muito no Brasil e fora do Brasil e elaborou dentro dessa experiência aquilo que realmente funciona um passo a passo, onde qualquer leigo consegue seguir isso, contanto, claro, você tem uns 15, 20 minutos por dia e consegue ter resultado, né? E eu vejo pessoas que têm cães desse porte, desse calibre, que às vezes estão querendo dar o cachorro porque não conseguem nem colocar uma guia no cachorro, né? Então, assim, é muito gratificante realmente, assim, poder conseguir, sem ser um profissional, chegar nesse nível de manuseio. Tá, bebê? Ui! Então é isso. Eu sou muito grato a esse método e recomendo muito que as pessoas façam, que sigam, porque, assim, é uma questão até também de responsabilidade, né, com o animal, você saber como lidar com ele, dar outra qualidade não só para o dono, mas também para o próprio cão. Né, meu amor? Então, é isso. Desejo boa sorte a todos.